Oi, gente, meus amores. Vai comer? Hoje eu tô comendo só. Não tem como gravar, não, mãe. Aqui tá ruim demais pra posição, gente. Por que dá pra vacinar, gente? Mas tá posição. Depois se grava. Mas tu vai gravar vídeo? Tá vendo? Ó. Vai? Cachorro chegou. Não vou jogar mais por causa das espinhas no chão. Gente, tô comendo um peixinho aqui, mas eu tô comendo a caixinha também. Esse peixe aqui, gente, que eu tô comendo hoje, não é muqueca. Peixe em peixe tá gostoso. Eu botei dentro de ideia, mas não botei leite de coco. Muqueca é quando é leite de coco, não é. Bom, pelo menos pra nós. Vou tirar no fogo agora. Tá bom, tá bom. Lendo o estômago. Bora. Tomara que eu me mora o celular dele. Esse aqui é tilápia, ó. Hum. Gente, a vizinha lá me deu um saco de tchapa. Eu falei, ó. Um chatinho. Fazer o quê? Deu uma mistura, eu ia tirar a espinha. Aí a gente comeu frito. Salguei, a gente comeu frito. Hum. Vem. Hum. 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 Eu já tô comendo o ovo, né? Hum. Já tô comendo o ovo. Eu ia dar o peixe e carne. É? Sim. Eu ia comer carne também. Hum. Ela tá dizendo que ela tá comendo... Carne. Carne. Ovo. E peixe. É. E um tubo. Gente. Onde eu vou comer? Ontem... Ontem eu mandei minha mãe com o ovo. Botar feijão, né? Vou comer. Marrou com macarrão. Ontem. Aí ela botou. Eu comi tudo. Eu não comi muito tudo, né? Não comi um pouquinho tudo. Eu já deixei o botinho. Aí eu... Aí eu já dei... Porque eu falava que eu ia comer. Pera aí, eu fui... Botei um pouquinho pra ele também. Aí, gente. Como eu tava falando. Aí eu fritei. Deixei três. Dois e dois pra minha filha. Dei dois pra minha filha. Bota lá. Tá ligado aí? Aí ficou um. Trouxe. Mas pensa num peixe que tá gostoso, viu? Lapa de rio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aí, minha carne. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar essa carne. Ó, que a minha sogra me deu, ó. Quem tem uma sogra assim? A mãe do meu pai. A mãe do meu pai? A minha sogra? A mãe do meu pai e a minha sogra? Não entendi. Eu não entendi. Ela foi mãe também. Porque a gente tá falando de essa e deu a carne. Eu não quero meu agora, não. Deixa ela pra dar pra sua mãe. Tá bom? Não, eu vou tirar pra mim. Eu vou tirar essa peixe daqui. Eu tô lá, mano, de novo. Tchau. Beijo, gente. Tira a roupa. Gente, o rapaz não tá gravando mais eu hoje porque ele vai gravar pro canal dele, né? É. Tira aqui, então. Tira. Manda o rapaz tirar que eu tô comendo muito peixe. Tira aqui, gente. 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 Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui, gente. Tira aqui pra tomar banho. Mamãe, pera no meu coração. Eu vou batar no meu coração. Fala, dá no meu coração. Tira aqui. Tira aqui. Isso tá na minha barriga. Come vocês. Pronto. Oi galerinha, tínhamos! Oi galerinha, tínhamos! Gente, se eu acabar de vazar, eu vou jogar o celular dela, não é? Não estou sabendo disso. Não, não é só dela, é do meu também. E é? É do meu lado para o mundo. Então eu vou jogar o celular dela, ela acaba de vazar. Tá escutando, né mãe? Viu? Não vai que eu tirei. Quer carne? Não. Você falou que queria? Não. Agora eu vou jogar nada na nossa casa. Gente, vocês estão vendo aí? Parece aquele linguarudo. Ai, quebra, pegando cachorro, não sei o que. Ela chegou aqui, mas saiu. Cachorro! Estou jogando esse pinho depois do barulho. Vai pegar canjinha, né? Agora eu vou jogar. Já tem que beber canjinha, né? Vai pegar canjinha, né? Vem, 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 vem. Não vai não melar, Cachorro. Vai ficar cá. Toma! Basta, não! Como o peixe ele gira aqui, é ela. Uma boa. Pega pra ela ver a roupa. Pega aí, pique. Ô, cara ali. Cara ali o quê? Cara ali, ouvido. Não, cara ali, cabelo. Cara tá rindo aqui, ó. Pronto, acabou o peixe. Agora vou comer pra lá na casa. E agora? Vai tomar seu banho, velho. A roupa. Cadê a faca na que tem? Ainda aí. Volta na janela, volta lá na janela lá, ó. Pelo amor de Deus. Vem cá, Cátia. Me dá, vá. Pega. Dá. Pega o saquinho lá, porque eu tô gravando em cima aqui. O saquinho preto lá. O saquinho preto, ó. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul. A gente dá pra plantar um quiabo ainda, viu? A gente vai embora. Novamente, pra quem que plantou, não deu. Nasceu, mas só teu adubo morreu. O minhô. Ó, gente. Vou encerrar o vídeo, tá bom? Vou sentar, porque eu tô comendo em pé. Infelizmente. Teve gente que falou assim, Baianinha, manda o raposo fazer nos bancos. Mas fazer banco, gente, precisa de madeira, né? A gente não tem madeira. Ele até tentou fazer aqui, botou uns cavaletes aqui. O bicho ficou todo mundo. É o que? Nem faltou nenhum. Não sei. Ficou a gente sem, tá lembrando? Foi estranho. Então é isso. Vou encerrar aqui agora, ó. Vou sentar. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.